Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog, mas hoje o Ana Maria Blog especial 400, meus amigos. Hoje é o vídeo 400, são 400 receitas do Ana Maria Blog, não o vídeo 400 do canal, o vídeo da receita número 400. E aí, eu pensei assim, vamos fazer uma receita que estão me pedindo muito, né? Aqui ó, bolo garrafa de Coca-Cola, meus amigos. Sim, a gente vai usar a garrafa de Coca-Cola como forma e vai fazer um bolo extremamente lindo e, meu, cativante na garrafa de Coca-Cola, meus amigos. Então, vamos lá, Caião. Sem mais derrongos, todos os ingredientes, as quantidades ficam na descrição do vídeo aqui no YouTube, assim como todos os outros vídeos do Ana Maria Blog. E aqui, vamos começar pelo bolo. Eu fiz a receita de bolo de Coca-Cola, afinal, a gente vai preencher uma garrafa de Coca-Cola, então eu fiz o bolo de Coca-Cola que eu já ensinei aqui no canal, por isso que eu não estou fazendo de novo. Então, ó, clica agora aqui no card que está aparecendo ou no link na descrição que você vai lá para o vídeo que ensina a fazer o bolo Coca-Cola. Então, ele é um bolo que vai, mais ou menos, acho que é dois copos de Coca-Cola. Meu, vai lá no canal que é muito bom, é esse bolo aqui, ó, fica exatamente assim, ele fica molhadinho. Mano, é uma delícia para essa receita. Então, ó, vamos lá. Vamos começar a fazer o primeiro passo da nossa receita. É aqui, ó, é a gente cuidadosamente, meus amigos, tirar o rótulo. Não, o primeiro é lavar a garrafa, tá? Lava a parte de dentro, lava a parte de fora e ela vai ficar assim, ó, lindona. Aí agora, ó, aí a gente vai te retirar o rótulo, ó. Retirar o rótulo é muito fácil, mas tenta ir devagarinho para não ter risco de quebrar ele, ó. Depois que sai essa primeira aqui, ó, ele já sai sozinho, ó. E aí a gente vai guardar o rótulo, hein, porque ele vai ser usado na finalização da receita. E ele tem um papel muito importante, ó. Então, vamos pegar aqui o nosso amigão rótulo, ó, e guardar. Vamos guardar ele aqui embaixo, ó. Colou, tá guardado. Mas por que ele tem uma opção importante? A gente vai cortar a nossa garrafa aqui no meio, ó. E esse corte, depois que a gente juntar as partes, ele vai ficar com um corte, né, meio um remendo. E aí é onde entra o rótulo, ele vai esconder esse remendo no final. Maravilhoso, né? Esse aqui, ó, pimba. Aí o que a gente vai fazer, meus amigos, então? Vamos agora começar como se fosse o manual do mundo do Iberê. Aprender agora, pegar a ajuda de um adulto pra pegar o estilete ou uma tesoura com uma ponta bem fina pra você não machucar muito aqui a garrafa. E aí, ó, com a garrafa fechada a gente faz um primeiro corte assim, ó, tá vendo? Por quê? Porque com a garrafa fechada tem ar dentro e ela fica mais durinha pra você conseguir fazer esse corte. E aí, aí não tem segredo, ó, é só a gente ir circulando a garrafa, ó. Cuidado pra você não dar um beijinho no seu dedo com o estilete, porque se você cortar o seu dedo com o estilete, você vai lembrar de mim a semana inteira. E talvez até mais tempo, porque é horrível a dor. Ó, então vamos bem, ó, bem devagar pra ele, porque eu não tenho muita afinidade com o amigão estilete, né? Aí, ó, vamos cortar, beleza? Volta aqui, garrafa. Aí, ó, vai ficar assim, tá vendo? Cortamos no meio, separamos. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos rechear esta garrafa de chocolate, meu amigo, que vai ser o que vai pegar o molde da garrafa com o nosso bolo, garrafa de Coca-Cola. E aqui eu tenho chocolate derretido, meus amigos, olha aqui que maravilha. Chocolate derretido e aqui não é um chocolate qualquer. Você tem que ir no mercado ou na loja de doces e comprar chocolate para cobertura. Então, a gente tem que fazer o quê? Duas camadas de chocolate dentro dessa gostosura aqui. Então, vamos lá, ó, vamos colocar, a gente pode colocar o chocolate de qualquer maneira, assim, ó, aqui dentro. Vamos girar a garrafa, ó, pra o chocolate pegar por toda a nossa garrafa, tá vendo? Olha aí como é que ela fica, meus amigos, tá vendo? Ela fica toda marronzinha, ó, toda fechada de chocolate. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa aqui e vai levar elas pra geladeira, pra dar a primeira firmada nesse chocolate. Vamos lá, vou fazer nessa e levar pra geladeira por mais ou menos uns 5 minutinhos. Vamos lá. 5 minutos se passaram e olha só as garrafas como elas ficaram, meus amigos, ó, chocolatão até lá dentro, ó, tá vendo? Então, a segunda camada é basicamente a mesma coisa, só que você tem que tomar um cuidado, porque como ela tá um pouco gelada, ela vai endurecer mais rápido o chocolate, tá? Então, você pode ir colocando assim, ó, por dentro, ó, e ir dando uma afastada com a colher, ó, pra ajudar a espalhar mais fácil, tá vendo? Agora que a nossa segunda camada já fixou legal, olha aqui, ó, como é que fica, tá vendo? Lá no fundo, ó, ela já fica bem forte, tá vendo? Bem, já durinha. Aqui temos a nossa garrafa de Coca-Cola pela metade, né? E aí o que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu derreti mais um pouco de chocolate, vou jogar aqui o creme de leite, ó, o amigão creme de leite, E aí a gente vai fazer uma ganachezinha rápida, que é pra servir de recheio, entendeu? Porque o nosso bolo não vai ser só o bolo, vai ter uns pedaços de recheio. Então, ó, a gente vai misturar até isso aqui ficar bem homogêneo, vamos lá. Olha aí, meus amigos, ela já se transformou, ó, numa ganache, quase que virou um mousse, ó, de tão delicioso que tá isso aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos intercalar bolo, um pouco do recheio, bolo, um pouco do recheio, tá? E o bolo, ó, você pode pegar da maneira que você quiser, ó, vou cortar aqui, cortei uns quadradinhos, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, como ele fica maciozinho, esse bolo Coca-Cola, ó, esse bolo aqui é maravilhoso, meus amigos. Agora, gente, eu vou cortar ele no meio também, ó, cortar ele aqui no meio, e aí a gente vai colocando, ó, vamos assentando ele lá embaixo, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Vamos colocar lá embaixo e dar uma assentada, vou pegar uma colher pra me ajudar. Você dá uma apertadinha no bolo lá embaixo, ó, pra ele ficar bem, bem compacto, tá bom? Aí a gente já joga aqui, ó, um pouco da nossa cobertura, quer dizer, nosso recheio, ó, por cima, e aí a gente vai colocando mais camadas, ó, vai colocando camada pela lateral também, ó, como vocês podem ver que eu fiz aqui, ó, dá pra ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, coloquei um aqui na lateral, ó, e aí a gente vai recheando o bolo. Eu vou fazer agora um triângulo aqui, ó, você não tem meio que um jeito certo, tá? É mais o jeito que der aí, o jeito que você for colocando e apertando e ele for fixando sem quebrar aqui a nossa base, ó. E aí eu vou colocar também, ó, mais um pouco de recheio delicioso aqui no meio dele, ó. E aí a gente vai fazendo isso até encher essa tampa e aquela dessa aqui é mais fácil, porque ela é menor, então é mais fácil de rechear, entendeu? Ó, vou colocar agora essa tampa aqui e eu quero mostrar pra vocês só como é que tem que ir ficando, ó. Ele tem que ir ficando bem compacto, sem ar, tá vendo, ó? Tem que ficar assim, ó, bem sem arzinho dentro, ó. Tem que ser nenhum espaço vazio, ó, tudo preenchido com bolo. Então vamos lá, vamos preencher esse e aquele ali pra gente poder chegar na parte de finalização aqui quase da nossa receita. Vamos lá. Olha só que lindo que ficou, meus amigos, tudo encamadado. Então tá aqui, ó, bolo, recheio, bolo, recheio, bolo, recheio, bolo. E aqui, mesma coisa. Então agora eu vou levar na geladeira pra dar mais uma boa firmada, por mais ou menos uns 10 minutinhos. Só pro bolo também dar uma firmadinha. Não se preocupa que ele não vai ficar duro, depois que você tirar da geladeira ele vai voltar a consistência dele e vai ficar uma delícia. E vamos fazer isso e depois desenformar que é a parte mais chatinha da receita. Então vamos lá. Ó, e agora depois que já passaram 10 minutos que eu coloquei eles na geladeira chegou a hora da paciência, meus amigos. A hora de você exercer a sua paciência para com estilete ou uma tesoura. Se você for criança, pede ajuda do seu pai ou da sua mãe que é muito importante. Ó, aqui eu apoiei essa aqui num copo que vai ficar mais fácil de mexer com ela depois pra tirar. Ó, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas ó, já tá começando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, a soltar, tá vendo ó, ela não gruda no chocolate, depois que seca ele dá uma soltada. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer, vamos fazer, apertar aqui ó, só pra fazer um furinho, tá vendo ó, só pra entrar ar. O ar ajuda a soltar o plástico do chocolate. Ó, agora a gente vai fazendo ó, fiz um corte aqui nele ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ó. Fiz um corte e aí a gente vai meio que quebrar esse corte pro lado ó, pra gente tentar ir soltando ó. Olha aqui ó, tirando a pelinha dele e arrancando ela ó. E aí a gente vai fazer isso por toda a nossa garrafa com muita paciência. Se por exemplo ó, aqui não rachou, mas se rachar, não tem problema, você vem com um pouco de chocolate derretido e passa aqui pra arrumar, tá bom? E aí você deixa essa parte virada pra baixo na hora que você servir, tá bom? E aí ó, vamos então tirando tudo até tirar toda a nossa garrafa daqui do nosso chocolate. Isso com muita paciência, vamos lá. Ó, depois que eu já tirei toda a parte da volta, essa parte aqui de baixo é mais fácil ó. É só você dar uma puxadinha que ela já sai completamente, tá bom? Então ó, já livrei toda essa parte aqui ó, como é que fica legal. Então agora vamos tirar da ponta. É o mesmo procedimento, tá bom? Então vamos lá. E agora essa parte final aqui ó, é a mesma coisa. Tirei a tampa e a gente vai guardar, tá bom? Pra decorar aqui o nosso bolo. E aqui ó, você aperta ó e puxa. Tá vendo? Sai muito fácil. E aqui ó, a gente já tem a parte de cima também da nossa garrafa. Agora a gente vai unir elas com chocolate derretido. Bom, agora é só finalizar a receita. Eu quero dar uma dica pra vocês ó, cadê o meu maçarico? Se você quiser que a sua garrafa fique bem lisinha igual tá a minha, tá vendo que tá bem lisinha, bem bonitinha? Porque ó, peguei o maçarico ó, e passei só um pouco, desligar o maçarico, só um pouco assim ó. É só, é só passar, só vrum, 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 vrum pela garrafa que ela vai ficar lisinha. Então vamos lá. Vamos fechar o nosso bolo né meus amigos. Aqui eu tenho mais, o mesmo chocolate que a gente fez. O mesmo, o mesmo, o mesmo chocolate, o mesmo chocolate que a gente fez aqui a nossa, a nossa maravilhosa capinha né, a nossa tampa aqui, a nossa garrafa de Coca-Cola. A gente vai usar pra fechar. Então ó, eu vou colocar um pouco aqui no meio ó, pra dar uma ligazinha né. E aí depois eu vou passar nas bordas também, tá bom? Então ó, vamos colocar agora a garrafa ó, vamos tentar fechar ela de uma maneira legal ó, que fique bonito. Então vamos lá, vamos tampar toda essa rachadura pra o bolo, é, pra nossa garrafa ficar bem, bem forte né, se sustentando bem. Ó, tá vendo como eu tô fazendo aqui. E aí, a gente vai levar ela depois pra geladeira, só pra firmar esse chocolate que a gente tá colocando aqui na rachadura, tá bom? Então vamos lá. Então agora chegou a hora de finalizar nossa receita, lembrando pessoal, Ana Maria Blog esse ano é vídeo todos os dias, tá bom? Todos os dias às 11 horas da manhã, você aparece aqui na Ana Maria Blog, se inscreve que você já vai receber vídeo novo, tá bom? Todos os dias receita aqui. Então ó, vamos colocar o rótulo meus amigos. Ó, a gente vai, eu coloquei umas fitas crepe atrás, pra segurar ó, pra dar uma seguradinha aqui no rótulo. Deixa eu apertar aqui pra dar uma fixada, depois eu fixo ainda melhor. E aqui ó, a gente coloca aqui a nossa tampa ó, e finaliza a nossa receita meus amigos. É aí ó, agora eu vou mostrar pra vocês no detalhe de pertinho, como é que vai ficar. E aí ó, chegamos ao final do vídeo 400 do Ana Maria Blog, com essa receita muito legal, que vocês me pediram muito. pra ensinar, vocês viram como fica facinho de fazer e é muito simples e fica uma aparência bem legal. Você vai fazer na festa de aniversário, seus amigos, algum encontro, vai todo mundo gostar bastante. Então ó, olha que legal meus amigos, ok, apresentação magnífica, o bolo lindão lá dentro. E vou provar, né, porque na dieta tá só bonito, né, eu vou provar, vou pegar a parte de baixo aqui e vou dar uma dentada direta aqui ó. Ó, hum, 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 que macio. Hum, meus amigos, façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. É maravilhoso, nossa, é muito mais interessante do que eu imaginei. O bolo fica molhadinho aqui dentro, meus amigos, ó. Hum, hum, hum. Então é isso, se inscrevam no canal, vocês já sabem, é só clicar aqui no meu logo pra vocês se inscreverem no Ana Maria Blog. Receitas todos os dias e às 11 horas da manhã. Clica aqui pra se inscrever no da minha namorada também, os segredinhos, tem muitas receitas gostosas. E aqui, dois vídeos que eu tô recomendando pra vocês assistirem, tá bom? É isso aí, pessoal, ó, meu, que delícia, vídeo 400 épico. Compartilha com seus amigos no Facebook, valeu, galera!